Ok, galera! Quero chamar ao palco um grande amigo nosso, o grande Orlando Murilo, uma salva de palmas aqui, que vai fazer os ramos de que a gente hoje... Uou! Grande brother, grande irmão. Pronto aí, Mr. Orlando? Pronto pro rock and roll? Ok, galera, essa canção é do nosso... novo álbum. J. Walker, e ela se chama... Underdog! 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 K. wirdnatt! Stapp! Tchau. 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 Tchau.